Gente, antes de começar o vídeo, eu tenho um recado pra vocês. Lá no meu Instagram você sempre me pergunta qual aplicativo que eu edito minhas fotos. E agora eu vou mostrar rapidinho pra vocês o aplicativo Airbrush, que ele também serve pra edição de fotos e ele tira espinhas, importações, deixando uma coisa natural. Esse aqui é o aplicativo, você só clica aqui. Aí você clica aqui em galeria, seleciona a foto. Aí ó, você clicando aqui em manchas, você pode tirar mantinhas. É só selecionar na mancha aqui, ó. Também tem como tirar a olheira, tô precisando aqui, ó. Você vai vir aqui em olheiras e vai ficar passando doido do céu, vai diminuir a sua olheira, ó. Você vai escolhendo, tem várias opções aqui, ó. É só você escolher e depois você vem aqui, ó. Salvo na sua galeria e pode postar. Pra você conseguir baixar o Airbrush, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição. A foto que vocês postarem editada com o Airbrush, me marca que eu vou curtir a foto de vocês, tá bom? E o site deles também vai estar na descrição e se você quiser mais dicas, é só entrar lá. E vamos pro vídeo. Deixa eu fazer uma prêmia, vai. Faz aí. Oi, gente, eu sou a Giovana. Vai, gente, assim, ó. Oi, gente, tudo bem? Não, é. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? 1, 2, 3 e... Oi, gente, tudo bom? Para! Ah, não vale. Eu quero direito. Oi. Oi, gente, tudo bom? Para, vocês vão ser idiotas. Eu tô agora dando uma coisa. A gente vai... Oh, não. Galera, eu tinha um eu nunca, galera. Não, eu trouxe o Bruno, a Carol e o Gomes. Gabriel, pra você tá convidada só pra você ficar. Fielzinho, se eu quiser. Então, a gente vai brincar de eu nunca. Então vai, começa aí eu nunca. Quem tiver ideia já pode falar, né? Eu nunca... Nossa, tipo pesado. Nossa, eu queria muito poder postar esse. Eu nunca quis pegar o amigo do meu namorado. Ou amiga. É, ou amiga. Até babei. Você nunca quis? Você só tem amiga parecida um dragão? O que você quer? O que é isso? É vídeo. Ele bebeu? Bebeu. Vai dar merda, vai dar merda. Eu nunca quis ter relações com amigo ou amiga do meu namorado. É, mesma coisa, meu. Não, vai pegar. Vou trazer... É. Todo mundo do meu, mas o Bruno, o Bruno, o Bruno, a Carol. É, o Bruno é outra. Eu só tenho amiga dragão. Mas eu não tenho fupona. Mas eu não tenho fupona nessa ligada de baixo. Agora eu te vou. Eu nunca briguei com algum youtuber. Nossa. Pera aí. Não gostar, conta. Você brigou também, já. Ah, eu briguei. E você já nunca brigou? Não. Com o Felipe? Ah, é. Ele nem é youtuber. Eu nunca... Agora eu... É, uma coisa mais leve. E eu nunca soltei um pôr e fingi que não era eu. Não, sempre assuro. Não, calma. Eu sempre assuro também, mas eu já fiz isso. Isso foi numa festa. Tá no meio da festa, do nada. Você vai falar, foi eu que peidei aqui, ó. Eu caguei nas calças. Eu nunca mastiguei chiclete só pra, enfim, enganar o bato. Nossa, minha escola deixa. Eu nunca menti pro meu namorado. É, já. Tem a vez que eu vou fazer surpresa. Isso vale também? Você nunca mentiu nada, em nada? Não, só tipo esse negócio de surpresa, mas isso não conta, eu acho. Ah, conta. Ah, eu acho que isso não conta. Você sabe que eu não consigo mentir pra você? Não, você mentiu pra mim pra caramba. Tanta coisa que eu já sei. Oi, a gente. O quê? A conversa? Ah, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos, vamos começar? Ah, beleza, chuchuzinho. Cala essa boca. Eu nunca quis que o canal de youtuber fosse excluído. O meu foi com o que? Nossa, são tudo sangue ruim, suas colas. Eu queria que eu não fosse escondido nada. Eu também. Ele ficou com o meu. A gente tem que falar uma menina e um menino. Que pegaria do youtube. Sim. Eu não pegaria nem um menino do youtube. Não, eu também não, mas é só elas, né? Eu idiota. E eu começo. Uma youtuber que eu pegaria é... Eu já sei quem ele vai falar. Eu também ia falar o youtube. Não sei se ela namora, não é bom. Então nem fala, fala de outro. Não, fala. Por que tem que ser solteira? Você me vai pegar? Ué, mas ela vai ver o vídeo, eu tenho chance. Vitube. Ela namora? Não, é que eu ia falar o... Eu era Henrique Lima. Pegaria a poxa cor. A Maria Venturi. Maria Venturi? Mais que a poxa cor. Você pegaria a Maria Venturi? Mas eu sei, minha poxa cor, se eu tenho chance. Eu acho que é Maria Venturi. Sério? Por que Maria Venturi? Eu acho ela bonita. Ai, Maria. Ela ficou solteira? Ela tá sabendo, né? Não. Mas eu acho que eu tô inventindo aqui por quê. Brincadeira, Maria. Ai, ela, brincadeira, Maria. Falei, depois que eu morro, sei o que é. Vem, Maria. Vem, deixa eu ver um. Bem bonitinho. Ah, Sabrina Oliveira. Eu achei ela muito gata. Ah, é verdade. Menino. Menino bonito, menino bonito. Menino bonito, menino bonito, menino bonito, menino, Henrique Lima. O único marcado, ele é bonito. Ele é bonito. Eu deixo você ficar com ela. Ela é tão bonita. É, ela é bonita. Ela é bonita. Eu já falei até isso. Ah, é verdade. Vai, ó. Uma menina que eu ficava... Ficava? Mas é porque eu falei errado. Eu ficaria. É ficaria que fala, né? Ah, vamos lá. Viih Tube, eu ficaria... Não é só uma, tá? Mas você falou. Mas você falou. A concha crush também. Ela bonitinha, eu ficaria. Bonitinha. Eu nunca quis pegar alguém do mesmo sexo. Bom, Giovana. Nossa! Você já, amor? Você e o Gomes, né? E eu e a Carol, né, Carol? Eu nunca brinquei com a minha namorada. Eu nunca brinquei com a minha namorada dez vezes num dia. Nossa, vocês podem virar mal. Bom, Camila, vocês brigam muito, velho. Mas a gente se ama, então... A gente também se ama, amor, né? Agora pode... Nossa, eu falei a gente se ama, mas respondeu. Respondeu. Claro que a gente se ama, meu amor. Não, mas tudo bem. É assim mesmo. Eu nunca fui pra fora do país. Ah, vamos fupar uma rola. Cadê? Eu nunca recebi um presente que eu não gostei. É a Carol, a bluzinha que você me deu. Mentira, eu uso pra pobre, pessoal. Eu uso pra... Ela usa pra ir pra casa. Eu acho que já. Eu acho que não. Eu já dei o boneco do Dragon Ball. Nossa. Viada. Eu gostei pra caramba. Nem velho, moleque, nem anda. Eu nunca quebrei alguma coisa e fingi que não era eu. Nossa senhora. Nossa. Eu nunca... Eu nunca passei vergonha em público. E aí, Gomes, quer uma garrafa? Ah, eu já amo. Precisa ver a outra da água. Você nunca passou vergonha em público? Você é namorado com o Gomes. Já, com ele. Eu nunca participei de um vídeo pra um canal sem querer participar. Agora é esse vídeo. Vou desfocado, é a impressão minha. Impressão sua. Vem cá, moleque. Vem cá, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. A gente querendo dar tchau, mas ela tá meio gaga, sabe? Já foi. Então, gente, é isso aí. Curte, deixe o like, compartilhe, é nóis. Tchau. Quem quiser mais a gente no canal, comenta aí. Comenta aí. Pega a casa. É só pedir e pagar bem que a gente traz eles. Pagar meu Uber. Pagar meu Uber. Pagar o Uber deles, né? Pagar o Uber deles, né? Pagar o Uber. Pagar o Uber. Pagar o Uber.